O Afeganistão, antes do Talibã, pelo olhar de um brasileiro. O estudante Luca Bassani esteve no país pouco antes da ofensiva dos fundamentalistas e conta que teve até de deixar a barba crescer na passagem por algumas regiões afegãs. Sejam todos muito bem-vindos a Cabu no Afeganistão. O estudante de matemática Luca Bassani mora na Alemanha e decidiu reforçar seu canal de viagens no YouTube. Depois de visitar 91 países, era a vez de explorar o Afeganistão, um mês antes do Talibã tomar o poder. Exatamente por conta da saída dos americanos. Eu me vi numa última janela de oportunidade para lá. Eu tenho um sonho de, em algum momento da vida, visitar todos os países. A chegada a Cabu mostrou uma cidade com aparente normalidade. O que chamou a atenção foi a grande quantidade de muros altos, muitos com mensagens de paz. Cabu me passa, como primeira impressão, ser uma espécie de bunker a céu aberto. Pela cidade, é possível passar em livrarias, nas tradicionais lojas de tapeçarias afegãs, nos antiquários que vendem armas centenárias, nos monumentos históricos e nos restaurantes. Tranquilidade aparente que se repete em Herate, terceira maior cidade do país. Afegão se divertem jogando futebol nos parques, regados a um bom caldo de cana com limão. Com comércio e serviços funcionando a todo vapor. Esse shopping centro que eu estou aqui, pequeno, tem obviamente seguranças armadas, mas isso não muda a atmosfera relativamente tranquila do ambiente, com cafés, com lojas de roupas, calçados. Então vocês podem ver que até em países complicados por questão da paz, você percebe que as pessoas querem uma vida normal. O sonho delas é poder viver em paz. Mas o sonho parece distante. As marcas da guerra contra o Talibã estão por todos os lados. Por isso, para circular pelo país, o Luca precisou se adaptar. Eu tive que deixar minha barba crescer. Eu andava lá sem o óculos, por exemplo, porque o meu óculos tem uma armação grossa e isso lá não é comum. Então isso chama a atenção que você é um ocidental, um estrangeiro. E em algumas regiões do país, principalmente quando eu pegava estrada, eu tinha que me trajar tipicamente afegão, porque em alguns pontos você pode ter encontro com os talibãs ou as pessoas podem suspeitar do seu carro. As roupas eram baratas, acho que por volta de 10 dólares você comprava uma roupa tradicional lá, o chapéu, e andava sempre na maior descrição, sem mexer no telefone, sem falar português, sem falar línguas estrangeiras, obviamente. As adaptações permitiram o estudante observar melhor o comportamento das pessoas e do que estava por vir. Eu andava livremente pelas ruas, você via famílias, homens, mulheres, as escolas funcionavam. As mulheres que trabalham no comércio também trabalhavam. Hoje elas todas buscam ficar dentro de casa, têm medo dessa hostilidade. Um amigo meu saiu outro dia de calça jeans, já foi motivo para um dos caras do Talibã que faz a ronda em todos os bairros, dar uma bronca nele, falar veste a roupa afegância, senão você vai ter problema. Já passaram por várias casas destruindo instrumentos musicais, CDs, tudo que tem a ver com a cultura afegã e que de certa forma tem uma influência do Ocidente, eles querem acabar para implementar aquela visão super radical da interpretação islâmica que eles fazem da religião. Então é algo muito, muito complicado. Tchau, tchau.